Nha, tão vazando foto minha? Todo mundo sabe que eu ainda não mostrei o meu rosto Na verdade eu já mostrei e vocês nem sabem Mas o Ski postou esse vídeo onde ele supostamente mostrava o meu rosto E é óbvio, não sou eu Pior que teve gente que acreditou Nossa gente, obrigado Como vingança eu vou vazar o rosto do Ski Então hoje aqui pra vocês E relaxa gente, chegando a placa do Youtube eu já mostro meu rosto pra vocês E bom, esse aqui é o Ski Quem viu, viu, mano